Clique aqui e conheça a bodega, a loja virtual da chafurdaria E o Nez? Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um chafurdaria aqui no YouTube Roda a vinheta papai Chafurdaria Só um chafudeiro de coração, dá um joinha no começo dos vídeos Então se você é chafudeiro, papoca esse like porque hoje o vídeo é sobre 10 tipos de velhos O velho surdo O velho contador de histórias Rapaz, olha, a gente vai lá pra Bahia Bahia? Bahia não Bahia não Bahia Tá lá em Caculé da Bahia Caculé da Bahia? É, é Aí, tá vendo meu irmão, Rock Rock? É, Rock Nem sabeu que seu tio irmão Irmão, véi É, meu irmão, véi É, é filho do meu pai, da minha mandinha É O velho bruto Ei, vo Ah, dá susto no campo Não, voa do tubo, isso aqui é o vilão, é? É não É meus ovos Se eu tome com ele Não, bota no cu O velho mentiroso Ei, velho Matias Ei, João Oi Tu não vai acreditar de onde eu venho agora Tu tá com catapola? Não Eu venho do mar Vim da pescaria agora Eu pesquei três tubarão hoje E quando eu caí no mar Uma baleia me comeu Oh, vai por certo, mentiroso menina Mentiroso? Eu mentiroso? Eu não minto não, rapaz Se a baleia tivesse que comer tu não tava aqui não, João Eu peguei minha peixeira e cortei a barriga dela O velho beira da morte Bensa Bensa, voo O que foi, voo? Ei Ei, voo, a gente ta indo embora porque a gente ta indo pro judô Judô? Judô, a gente faz judô É, você já ajudou faz quanto tempo já Pode falar um, dois vezes Rapaz, quando eu falar judô Eu fazia do outro Você sabe que eu falava judô, né? Aí, rapaz O caba foi que ele me assaltava Aí, isso aqui, ó Isso aqui que você pega no queixo O que quando... Desce Desce na hora Desce na hora O ladrão caindo junto Aí, vai descer Como foi na sua vez? É, é Ei, voo, acorde, rapaz Tava dormindo? Tava não Tava não Tava Eu não sou o que falar, não Acorde, voo Ai, filho de rapariga Tava dormindo? Tava dormindo? Tava não Tava tocando cavaquinho O velho pão duro Com trabalho, com fumo, com tudo eu vou gastar Ei, voo, dinheirozinho aí? Não tem um centavo, meu bichinho Não tem um centavo o que? Não tem um centavo o que? Um centavo daqui Sai daqui Me dê Me dê Você não tá ficando besta? É, a gente não tem, né? Mas a rapariga tem, né? O dinheiro não é meu O dinheiro não é meu Tem um centavo que dá minha mensagem Você tá falando com a mamãe É o que eu tenho Eu sei qual é a mensagem Que eu vou te dar daqui a pouco Eu sei Um real ideia existe só isso Pra ser feliz O velho caduca Comecei o nome, hein, menino? Comecei o nome? João Matias Pô, Gustavo, vó Eu vou chamar a Maria ali, vó Gustavo é minha irmã, vó Eu sou o João Matias Comecei o nome, meu filho? João Matias Oi, Daniel Eu vou pegar ali, Maria Que o mongo velho tá cansado O velho quer dormir Vem, seu vô Malofo Vem, seu vô 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 Pega, pô Um pouquinho de café Pega, pede Vai É, menino Cala, cala, cala você Não vai derraçar a cala, cala Vem, vai daqui menino chato Pronto Gostoso Aí Rapaz, olha, eu chegava no burro do tepéu, ele tava batendo assim, as esporas, soltava a poeira, a poeira, rapaz, a poeira, o tioca chegou. O tioca chegou. Ah, não vai ver o que não. O senhor pediu agora como é que o seu cliente? Isso aqui é o que? Chá. Vou fazer assim que você vai. Não, é pra tomar, pra tomar, vai. É pra tomar manhã, farinha, farinha. Ei, Matias. Oi, João. Já foi pra algum jogo do Flamengo no Maracanã? Eu tô, se é pra time, mas não é pra merda, não. Sabe o Maracanã? Maracanã. É meu. Eu não acredito, não. É, eu tô falando. Como é que tu tem o Maracanã e não tem nem o dinheiro pra comprar uma pica, João? Oh, é pra mentir, meu Deus. Eu tô mentindo, não, pode perguntar. Tu tá mentindo, vai te embora jogar Minecraft? O que é isso? É um jogo do demônio que os piquinhos tão jogando de negócio de montar bloquinho. Bloquinho, meus ovos. É meus ovos também, meus ovos andam tão engiados, João. Eu não acredito, não. Quer ver? Tu quer ver? Não gosto não, João. Cadê essa água que não chega, porra? Você é uma porra! Vou aqui, só água. Pra beber, é? É não, pra tomar banho, cara da puta. É pra tomar banho. Fique quietinho no seu canto, enquanto mamãe chega. Ali! Ali! Ali, espinha, tá me batendo aqui, mãe. O velho sabido. Aí teve um dia que o caba foi na passagem, aí o caba não me deu carona, sabe? Não tinha ninguém no caminhão, o caba não me deu caramba. O senhor roubou o caminhão? Não! Você já roubou? Não. Nunca roubei, nunca roubei, nunca fumei, só fudir. Ei, vô! Vixe, rapaz, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha aqui, menino! Vai usar a fralda, é? Faz o que? Tu não sabe o que é o abissal vento, brinquedo da tua mãe? O velho tarado. Vô, vem se eu vou, tô com fome, me dá dinheiro pra comer, vou me dar, vou não ter nenhuma roupa, me dá dinheiro pra rouba, vou, por favor, vou, 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 que essa aí é que é pra querer, eu vou. Vou embora! Não, 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 não sei, o senhor não pode nem andar, o senhor tá com uma diabetes aí perigosa, se o senhor encostar aqui, a sua mão cai, o senhor tá tão velho, tão velho. Ai, caiu! E aí, vô, mas o senhor até hoje ainda bate um poesinho? Ih, rapaz, que bom, viu? Que bom! E aí, o senhor bate uma moedinha? É, rapaz, vai falar da clínica? É, dá, 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 Eita, acabou, acabou, acabou só até aqui, rapaz. Sim, escuta aqui, rapaz. Aí, ó, joga esse jogo aí, velho, vô. Não, eu tô piteando cabelo. Vem, Matias. Oi, João, tu sabe o iPhone? E também isso, Steve Jobs, é meu primo. O cara que fez o iPhone? Ei, vô, o que foi que você achou dessa máquina aqui, ó? Tá todinha a tua válvula. Que conversa é essa, vô? Eu tô dizendo? Vô, mamãe tá pedindo dinheiro pra ela aqui, ó. Obrigado, eu vou. Que foi, vô, que foi? Mais? Aí, que foi, vô? Vê, Matias. Oi, João. Tu leu a Bíblia já? Ah, duas vezes. Tu sabe aquela arca de Noé? Eu sei, João. Noé é meu primo. Não acreditou, velho, buceta pra mentir, meu Deus do céu. Eu ajudei ele a construir a arca. Agora, além de tudo, é maceneiro. Eu sou, eu sou. Pois mexe aqui com meu pau aqui, João. É que com esses pau eu não mexo não, viu? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer. Compartilha esse vídeo pros seus amigos. Não deixe de se inscrever na chafudaria clicando aqui. Se você tá pelo celular, é nesse botãozinho aqui que você se inscreve. E não deixe de assistir nosso último vídeo, 10 tipos de pessoas que assistem filme. E segunda-feira tem Caio Responde. Se você quiser participar, vai no primeiro link da descrição e saiba como, tá? Do caralho, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, hein? Valeu, tamo junto, é nóis. E aí, gostou do vídeo? A gente gostou demais. Mas diz aí, qual o próximo vídeo que você quer da série Tipos? Deixa nos comentários aí. Talvez o mais votado ou talvez o mais legal a gente faça pra vocês. Então é nóis, tamo junto.